Sabe que esses dias mesmo a gente estava andando pela cidade, reparando quantos sofás existem nas calçadas, né? Sofá tem por Piracicaba, não tem um bairro que você não entra que não tem um sofá na calçada. É um absurdo, né? Com ecoponto, Maria, com cata cacareco. É, mas Neto, a prefeitura está fiscalizando, viu? E flagrou aí um descarte regular de sofá. Dois homens foram presos na manhã de ontem pela prática de crime ambiental, após serem flagrados, descartando irregularmente dois sofás. Na rua Dr. Raul Machado Filho, no bairro Jardim Oriente. Pegou no ato! Exato, Neto. O flagrante do crime foi realizado pela fiscalização da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, a Sedema, com o apoio do Pelotão Ambiental. Parabéns! A dupla, que já tinha antecedentes criminais, foi encaminhada à unidade de polícia judiciária, onde foi lavrado o boletim de ocorrência. O crime é inafiançável. Você está brincando. Olha, presta atenção para essa informação. Vou jogar o sofazinho ali. Ah, não vou usar? Onde você vai levar até o ecoponto? Não, vou colocar nesse terreno mesmo. Na calçada? Não vou colocar na calçada. Crime sem fiança. Ó, xadrez, meu amigo. Pois não, Maria. E a pena é prevista, a pena de reclusão é prevista de 1 a 5 anos de reclusão. O processo segue para avaliação do juiz. O flagrante ocorreu durante uma visita da equipe da Sedema, justamente ao ecoponto do Jardim Oriente, quando percebeu uma movimentação estranha nas imediações e ao seguir o carro, então, a equipe flagrou esse descarte. Foi solicitado o suporte do pelotão ambiental, que auxiliou na condução à delegacia. Segundo os homens, eles foram pagos para realizar o descarte. E aí, agora, vão pagar por essa atitude. Compensa. Compensa. Diz que cacareco... Tem o telefone que diz cacareco? Essa palavra é tão bonita, né? Porque é só quem vira esse carro. Diz que cacareco. Você liga, a prefeitura vem retirar. O armário vera, o sofá vera. Liga para a prefeitura. Não faça. Isso que é crime. Você vai ser preso e não tem fiança. Esse é o ponto que a gente precisa... E se você ver alguém descartando, ligue. Pelotão ambiental. O pessoal vai em cima. Parabéns. Parabéns pela atitude aí. Aninha, são 19h13, vamos para o intervalo? Pode ser? Posso fazer a tarefa do Neto antes? Já que tá que fique, pode ser rapidinho? Fazer o povo correr? Depois faz uma outra. Tá, tem caneca e tem... A Piracopos mandou. Pois não, Maria. Você quer falar alguma coisa? É o cacacareco, Neto. Achei aqui. Cacacareco, né? Fala três vezes bem rápido. Cacacareco, cacacareco, cacacareco. Fale, Maria, o telefone, então. Pois não. Está justamente no site da prefeitura. Você pode pesquisar ali no Google, você já vai achar. Na verdade, é a página da CD, é uma Secretaria de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba. São os bens inservíveis, que tem aí o serviço do cacacareco para isso. É o nome dado aos móveis e utensílios que não servem mais e que as pessoas querem dispensar, como fogão, geradeira, guarda-roupa, sofá, mesa, cadeira, tanque de lavar roupa, até isso tem, etc. Para descartá-los, basta ligar no 156 e protocolar o seu pedido. E a prefeitura vai até a sua residência para retilar sem custo nenhum. Senhor, senhora, é melhor ligar para o cacacareco, ele vai retirar sem nenhum custo, vai pagar nada. É melhor você jogar num terreno e esperar a polícia te levar para a cadeia. Ó, cadeia. Cinco anos até. Cinco anos sem fiança. O que é melhor? Lhe pergunto. O que é melhor? Chega de ignorância, né? Vamos agir da maneira correta. Vamos agir da maneira correta. Chega de ignorância. Chega de ignorância. Chega de ignorância.